Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos do Lar da Lê. Meu nome é Alessandra. Hoje é meu primeiro vídeo aqui no canal, eu tô muito feliz, feliz mesmo, tenho certeza que vai dar certo, porque tudo que a gente faz com amor, faz com vontade, faz com verdade, Deus abençoa, né? Como o próprio nome já fala, Lar da Lê, a gente vai abordar bastante cuidados com a casa, cuidados com a família, dicas práticas, culinária, enfim, toda abordagem mesmo, carinho com a casa, né? Aí, se vocês gostam desse tipo de assunto, eu já convido vocês a se inscrever aqui no canal, pra gente ter essa troca de experiência, porque dona de casa é assim, né? Tanto dona de casa quanto mãe. Ah, você já usou isso? Ah, você já? Faz desse jeito? Ai, não sei o quê? Ai, vou te dar uma dica. E é isso que eu quero, gente. Eu quero um canal muito participativo, muito... essa troca mesmo de experiências. Aí vai ser um prazer ter você aqui comigo, ter essa família, né? Pertencer à família da Alê. É com o coração aberto que eu vou estar abrindo a porta da minha casa pra vocês, porque eu falo que a casa da gente é uma coisa tão sagrada, né? Com a nossa família. Então, eu quero pessoas do bem. Aí, do outro lado, eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que você, se você tá vendo esse vídeo, é porque Deus preparou pra você estar aqui comigo. Eu sou católica, mas eu respeito todos os tipos de religião, sabe? Eu, a religião que eu acredito, é a religião do coração. Desculpa, tô até emocionada, porque... Ah, enfim. Deus tocou no meu coração pra mim ter esse canal e eu tenho certeza absoluta se ele fez isso, porque tem um propósito na minha vida e tem pra você também, que tá aí do outro lado, tá? Então, seja muito bem-vindo a esse canal. A gente vai falar muito de Deus também, porque eu acho que Deus tá em todas as coisas. Eu sou muito grata pela casa que eu tenho, pela família que eu tenho, então eu tenho muito amor na cada cantinho dessa casa, sabe? E eu quero que vocês participem com isso, tá? Sonho de toda pessoa é adquirir uma casa, né? Creio eu. E meu marido e eu, a gente conseguiu adquirir essa casa pra programar Minha Casa Minha Vida. É uma casa financiada, mas a gente já tá grato demais. Muita gente quer abordar sobre isso também, pra mostrar pra você e do outro lado, que é capaz, tá? Tudo é possível, tudo é possível. Quando você tem Deus no coração. Então, eu já conto com o seu apoio, já conto com... Você vai se inscrever nesse canal, que você vai dar bastante like. Amanhã eu já quero jogar um vídeo pra cá bacana, tá? Sem chororô, prometo. Sem chororô mesmo, mas... Pode ter certeza que foi um choro de alegria, tá? Então, fique com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.